No tag de volta aí gurizada, vamos pra mais um vídeo dessa vez, a gente vai falar sobre um jogador que está voltando aí para o Grêmio, isso mesmo gurizada, uma notícia surpreendente do dia de hoje, porém antes de começar esse vídeo eu quero dar um recado pra vocês sobre a Afan, o melhor site pra vocês ganharem grana jogando, eu vou mostrar na prática aqui alguns games pra vocês, o link vai tá na descrição ou então também vai ter um QR Code aqui na tela, vai aparecer pra vocês agora Caso vocês queiram colocar o celular na tela aí e se cadastrar, mano é cadastrar, fazer um depósito de qualquer valor acima de 50 reais e vocês começam aí a jogar no Afan.com Vamos primeiro então aqui gurizada, primeiro o game que é o Rocket Space, o Rocket Space é o que? A gente tem que apostar um valor e tirar esse valor enquanto a navezinha não explode, cara vou colocar aqui ó, 640 pila, 640 reais, já vou tirar no início só pra dar uma lucrada tá? Só pra dar uma lucrada já de início e foi, tá lá, já lucramos galera, agora pode explodir a hora que quiser porque a gente já tirou nosso dinheiro, já tiramos o nosso lucro, botamos 640 e resgatamos aí com 703 com 12, ou seja, deu aí 63 com 12 reais mano Esse aqui gurizada, a gente tem que acertar qual o valor, qual o número que o dado vai girar e vai cair Vai dar acima de 5, tá? Vai sair o número do dado acima de 5, ou seja, a gente vai apostar aqui 22 reais e vai multiplicar por 1,36 caso caia um número acima de 5, bora E tá lá, já lucramos de primeira, cara, de primeira, vamos lá, vamos pro outro game, vamos pro outro game, vamos pro Space XY, que esse aqui é o game mais parecido com Crash or Crash, porém o layout é diferente Vamos colocar aqui, cara, vamos colocar 100 reais, 100 reais já de primeira, bora, eu já vou tirar no quanto antes, no quanto antes, pra gente não perder dinheiro Foi, 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 foi no 1.20, já é lucro, gurizada, é muito simples de vocês jogarem, tem mais de 2 mil games aqui na FAM, vocês podem fazer muito dinheiro Mas claro, vocês tem que ter mais de 18 anos e também é um jogo de risco, vocês tem que entrar, se cadastrar, depositar e começar a jogar Vamos então para o vídeo de hoje Então o jogador, gurizada, que está voltando para o Grêmio, que na verdade o próprio CRB, né, devolveu para o Grêmio, é o Wesley, isso mesmo E já está aí à disposição do Grêmio, o Wesley Pombo Nas últimas semanas de julho, o jovem atacante aí de 20 anos acertou a saída do CRB, que é adversário deste final de semana, inclusive do Grêmio, pela Série B, né E o jogador não vai ser mais aproveitado pelo time principal e ele trabalha com o elenco de transição Segundo aí foi apurado pela Gaúcha ZH, a motivação foi a falta de oportunidade com o técnico Daniel Paulista, lá do CRB A promessa, né, o Wesley de 20 anos, que chegou a figurar entre os relacionados e foi utilizado pelo Roger Machado em três duelos do Galchão Foi indicado pelo meio campista Michael, inclusive Com a saída do veterano de Alagoas, ele também perdeu espaço Então o retorno aí do Wesley aqui para o Rio Grande do Sul, para o Grêmio, foi a escolha certa aí para manter a forma e atuar com maior frequência O clube nordestino não pagará os vencimentos do empréstimo que iria até o final de 2022 E desta forma então, o custo retornou para o Grêmio Pelo CRB, o Wesley, ele atuou apenas 70 minutos, nem uma partida inteira E foram cinco confrontos sempre saindo do banco de reservas e nenhum gol ou nenhuma assistência aí assinalada Inclusive também, gurizada, o atacante já está a serviço aí do time de transição, né, como eu falei anteriormente Ele vai servir para o time de transição O jovem aí, ele jogou duas partidas no Brasileirão de Aspirantes contra o Paraná e o Brasil de Pelotas E o vínculo atual tem duração até o final de 2024 E a multa recisória dele é de 100 milhões de euros, cara 522 milhões de reais na conversão atual 522 milhões de reais pelo Wesley Essa é a multa recisória do garoto Que eu acredito que daqui a pouco, quem sabe até na próxima temporada Ele ganhe mais oportunidades no time principal O que vocês acham sobre isso? O Wesley é um jogador que, pô, é interessante o Grêmio tentar É atacante, a gente está precisando de atacante ali, né Para dar uma revezada É interessante? Não é? O Grêmio deve ir para o mercado buscar outro nome Um jogador mais experiente? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês Grande abraço, até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Valeu, falou e foi!